Tudo que você imaginar eu já vendi. Um amigo trouxe o que vai aparecer. Simplesmente o mar vendido. Tá filmando. Tá filmando? Ai, ai, ai. Aqui é aqui. Galerinha, tudo bem? É o Felipe aqui. Mais um react pra vocês. Hoje a gente vai trazer vocês. Super Biscoito da Piraquia. Lançamento. Coisa nova, hein? É fino, hein? É fino. Olha só, meus amigos. A gente pode começar vendo que a embalagem tá bem hípica. Todas as coisas estão seguras. Olha só. A suculência dessa água. Promove uma centricidade incrível, sabe? E a gente tá no verão. Tá tudo a ver. Tudo conectado. Então tá. Vamos começar o One Box. Olha. Isso aqui é tecnologia. Na Tailândia não tem isso aí. Nos amigos. Que qualidade é? Na primeira cheirada você já sente o maracujá. Muito presente. Muito presente. Muito presente. E é muito cheiroso. Tá empesteando o trem inteiro. Tá bom. Vamos tirar a primeira poção. Tá bom. Vamos tirar a primeira poção. A piraquia se superou nesse. A crocância do biscoito. A macia do recheio. O sabor. A intensidade. Nossa. Isso aqui é um biscoito. Tá aprovado. Pode comprar. Vira aqui. Que ajuda a gente. Canta caneta azul. É isso aí rapaziada. É o final do vídeo. É o final do Skype. Bota aí nesse vídeo de comentários. Qual vai ser o próximo reato. Que que a gente traga aí. Caneta azul. Caneta azul. Minha assistente aqui olha. Que comprou pra mim. Caneta azul. Caneta azul. É isso aí. Patrocina nóis. E caneta azul. Azul caneta. É isso aí.